Eu falo pra vocês que tem muita gente aí que investe em Bitcoin e fica lá quietinho Cara, quem que tem interesse de ficar falando que investe em Bitcoin? Só uma pessoa que, por exemplo, ganha dinheiro utilizando a sua imagem de alguma maneira Ou o cara que quer influenciar Então assim, fora isso, não há sentido a pessoa sair por aí falando Olha, eu trabalho com Bitcoin e criptomoedas E dessa vez aí, alguém que foi exposto novamente é o George Soros Vamos entender um pouco essa história Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal Te convido a se inscrever e ativar o sino pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, cara, de verdade Sério, você vai me ajudar muito se você puder deixar um like aí Bom, o primeiro link na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas Meu Deus, eu tô olhando aqui pros lados porque tá cheio de... Tá cheio não, né? Eu tenho duas cachorras, elas ficam circulando aqui Eu tenho medo de amassar a pata delas com a cadeira Então, o segundo link... O primeiro link na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link aí pra se cadastrar Você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso Então a gente sabe que várias empresas aí, de fato Várias pessoas investem em Bitcoin e criptomoedas E não revelam isso daí publicamente Quando é uma pessoa física, beleza, você entende por quê Por que ela vai ficar falando dos investimentos que ela tem? Por que ela vai ficar falando Olha, tenho dinheiros, né? Assaltantes, sequestradores e tudo mais Fiquem atentos, entendeu? Não faz sentido Agora, quando uma pessoa, ela trabalha vendendo algum tipo de curso, serviço, produto, enfim Aí é uma outra história, né? É uma história, na verdade, totalmente diferente E com isso, a gente começa a ver algumas empresas fazendo umas coisinhas aí, né? A própria Visa, ela sumiu, mano Tava comprando aí criptomoedas e não falei pra ninguém Daí depois de muito tempo ela revelou Depois que a Mastercard tinha revelado Depois da entrada do PayPal e tudo mais E como que foi o esquema da Visa? Não que ela tenha feito algo ilegal, assim, né? Não, não é nesse sentido Mas eles fizeram um esquema aí pra não aparecer em público Em vez de comprar com os documentos da Visa, né? Eles criaram uma startup E essa startup, ela funcionaria transacionando Executando transações internacionais Por exemplo, se você quer mandar um dinheiro do Brasil pro Japão Teria essa startup aí da Visa Que ela faz essa conexão utilizando o Bitcoin E daí Até então ela não tinha anunciado essa startup Ninguém tava sabendo de nada E do nada ela fala Não, tinha Bitcoin sim Que eu comprei através dessa empresa aqui Daí você começa a ver Igual quando alguém quer influenciar a mídia Quer colocar a sua opinião da mídia Ele não vai lá e compra o veículo de mídia Não Ele pega a empresa dele Manda essa empresa dele comprar uma outra empresa Que tem uma porcentagem grande Em cima de um determinado veículo de mídia Então, dessa maneira Você pode começar a controlar as coisas de forma indireta E é assim que funciona em relação a Bitcoin e criptomoedas também Tem muita gente que não tem interesse Que muitas empresas não tem interesse Que todo mundo saiba que ela tem criptomoedas Às vezes ela até pode se posicionar contra criptomoedas Mas ela sabe que no futuro vai estar aí Então ela vai comendo pelas bordas Ou se posiciona contra ou nem fala nada E em determinado momento aparece comprando É o caso do Jorge Soros, tá pessoal? Então, olha só aqui Fundo de Jorge Soros aumenta a aposta em Bitcoin E ele ainda aumentou de uma forma indireta Então o que aconteceu? Eles têm aí o fundo de investimento Que tem exposição em várias empresas Papéis de várias empresas Daí eles começaram a comprar papéis aí Da MicroStrategy A MicroStrategy é uma empresa declaradamente ProBitcoin Que holda Bitcoin aí em qualquer circunstância Fora o fato de eles terem debêntures aí Da mineradora de Bitcoin Marathon Digital Holdings E o pessoal ficou sabendo disso E desse aumento da exposição Por conta do relatório trimestral Que é emitido, né? Foi o formulário 13F Que conta aí que a empresa está exposta e tudo mais E você em exposição a uma empresa que tem Bitcoin Você está exposto ao Bitcoin Claro que eles diretamente não são donos daqueles Bitcoins Não são donos daquelas criptomoedas Mas tecnicamente eles estão expostos Tecnicamente parte daqueles Bitcoins Eles são donos da empresa E a empresa Eles são alguns dos donos da empresa E essa empresa tem Bitcoin Então eles são donos indiretos do Bitcoin Então é assim que funciona E muita gente está investindo em cripto Exatamente dessa forma Certo? Então é isso Muito obrigado por ter assistido Manda aquele like maravilhoso antes de ir embora Até mais